Eu quero voltar a um assunto aí que eu já falei sobre isso, já analisei esses casos, mas é bom que nós sempre voltemos a esses assuntos. Por quê? Os homens, ainda uma parcela, são teimosos e insistem. Mas o pior não é isso, porque se só eles se lascassem, tudo bem. O problema é que esses caras alimentam o sistema. Esse é o problema. Então, o cara casa, aí ele se separa com o filho, fica pagando pensão. Aí ele arruma outra mulher, se separa, fica pagando pensão. Faz filho, fica pagando pensão. Aí ele casa de novo. Se separa, faz filho. Faz filho, se separa, fica pagando pensão. Um cara desses aí, como é o caso do André Gonçalves, que eu vou ler a matéria, ele não é um cara, eu não considero um cara apegado. Porque ele está sempre trocando de mulher, então ele não fica muito emocionado quando termina. Mas o que que acontece? O cara está se ferrando e está insistindo. Está se ferrando e está insistindo. Até que chega em um ponto em que o cara começa a vender coco na beira da praia. É o que está acontecendo aí com vários atores antes famosos que estão com barraquinha de produtos na beira da praia. Não necessariamente por causa de casamentos. Mas esses, tipo André Gonçalves, provavelmente vão chegar em uma situação que vai ser por causa dos seus casamentos. E vejam o que que ele recebeu por esse, esse manginismo dele. Porque o mangina, o mangina, ele mede a sua masculinidade pelo número de mulheres que ele consegue arrumar. Ele não consegue sair na rua, ele sente vergonha se ele não tiver uma mulher do lado dele. E ele vai se ferrando. E ele continua. Vejam o que que o André Gonçalves levou agora no dia dos pais. Após polêmica de pensão, filha de André Gonçalves homenageia a mãe, Tereza, no dia dos pais. Pior coisa que pode ter para um pai é isso. No dia dos pais, a filha homenagear a mãe. Vocês sabem da questão da filha mulher. Eu já falei aqui. Filha mulher, praticamente, ela é da mãe. É quase que 100%. A filha mais velha de André Gonçalves, Manuela Seiblitz, de 25 anos, aproveitou o dia dos pais celebrado no último domingo para fazer uma homenagem à mãe, a atriz Tereza Seiblitz. Na postagem, a jovem que se formou em cinema em 2022, não mencionou o ator com quem travou uma briga na justiça em 2020 por falta de pagamento de pensão alimentícia. Quer dizer, o cara, ele já não era um ator que estava bombando, seu salário baixou, mas ela queria continuar recebendo uma pensão alimentícia alta. E acontece muito do pai pedir revisão de pensão porque não está ganhando o que ganhava antes e a justiça não aceitar. Quer dizer, o judiciário chega e fala assim, azar, meu amigo, você não está ganhando o que ganhava antes? Se vira. Vai pagar a pensão estratosférica igual. Olha o que ela falou aqui. Vídeo para celebrar ela, que cuidou de mim nas últimas semanas com a sagacidade de mil mães. A cada dia que passa tentando mais, viva você, que a gente siga questionando tudo juntas para toda a eternidade. Meus lugares de paz têm sempre ligação com o que você me ensinou e me ensina. Te amo, gostou Manu. É. E isso que o pai ganha. Em janeiro, André Gonçalves fez um registro raro com Manuela nas redes sociais, indicando que a relação entre os dois ia bem. Não vai bem, não. Deve ter sido algo raro essa foto. A jovem passou o ano sem falar com o pai e sem receber a ajuda financeira dele. Ela chegou a travar uma batalha judicial contra o ator por conta da dívida de 109 mil de pensão alimentícia. A filha não tem pena do pai, porque ela está exigindo uma pensão monstruosa. André, inclusive, foi preso em 2020. O ator ainda cumpriu 60 dias de prisão domiciliar e usou tornozeleira eletrônica por dívidas de pensão alimentícia de sua outra filha, Valentina, hoje com 21 anos, em outro processo movido por sua ex-mulher, a jornalista e atriz Cíntia Benin. E ele ainda é pai de Pedro Arthur, de 23 anos, do relacionamento que teve com Miriam Rios. É um kamikaze, o cara. Kamikaze. Ex-mulher que você se separou e você tem filha, principalmente, filho também, mas filha em maiores casos. E se você for para a cadeia, elas não terão sentimento nenhum. Filhas e ex-mulheres. Então, eu fico pensando nos caras que querem insistir nisso. Tem cara aí que levou Lei Maria da Penha no lombo e arrumou outra mulher. Dá para explicar isso? O cara fica indignado porque levou uma Lei Maria da Penha, porque sofreu alienação parental, mas ele arruma outra mulher. É uma ilusão, é um auto-engano, que somente nos dias de hoje nós conseguimos ver isso. Não tem exemplos que você traga que mude a mentalidade de certos sujeitos. Agora, eu digo uma coisa, eu não quero que eles mudem as suas mentalidades. Se eles querem se ferrar, por mim que se ferrem. O problema é que eles são maus exemplos para os homens ainda que não casaram. Porque eles ficam passando uma ideia de que ainda você pode... Aquela velha história, procure o que você acha, procurar aonde, achar quando, agulha no palheiro. Então, é um discurso paradoxal. Os caras criticam o comportamento da mulher moderna, criticam as benesses delas e, ao mesmo tempo, eles alimentam uma narrativa de que é só o homem escolher bem que ele vai continuar casado eternamente e blá, 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 blá. Não vai. Vai acontecer que nem o André Gonçalves. Vai acabar na sarjeta. Então, vocês vejam bem, assim, analisem quem que está com o discurso padrão, quem que nunca muda o discurso. Se você está casado, tem vários homens casados aqui no meu canal. Só que eles não têm obrigação de fazer... Eles não fazem vídeos. Eles não têm obrigação de dar... Fazer explicações. Explicar como o sistema funciona. Eles estão na delas. Agora, quem se expõe e fala e critica a mulher moderna, o sistema, ele precisaria dar o exemplo. Mas ele próprio não dá. Ele arruma namorada. Ele casa. E ele fica ainda dizendo que você pode escolher, ainda dá para escolher. É triste que existam esses caras aí. Eu já falei aqui há muito tempo. Eles prestam um desserviço à nossa causa. Nós poderíamos estar mais adiantados no despertamento dos homens, mas por causa desses sujeitos, ainda nós estamos atrasados, apesar de várias conquistas. Mesmo com todos, todas essas, esses entraves, nós conseguimos muitas coisas. Poderíamos estar mais avançados. Mas tem esses caras aí atrapalhando a realidade, distorcendo a realidade e passando para vocês uma mensagem que nem eles mesmos cumprem. Mesmo sabendo das consequências e, às vezes, sofrendo as consequências, eles continuam alimentando o sistema. Era isso aí, pessoal. Um exemplo aí do André Gonçalves, que não sei como é que está financeiramente, mas não deve estar muito bem. Por causa do que insistir, imaginar, eu preciso de ter uma mulher. Ele não é nem um salvador do Ocidente, lógico, mas os salvadores do Ocidente ainda acham que isso é possível de reversão. Que coisa mais idiota, que coisa mais medieval um pensamento desses. Como é que um cara pode acreditar nisso? Que vai haver reversão. Vocês podem. Eu sei que tem uns que me criticam por esse posicionamento. Só que não adianta. O tempo está a meu favor. Eu vou vencer. Tudo isso que eu estou falando vai piorar. Não vai haver reversão. E se vocês insistirem, vocês vão pagar o pedágio. Não adianta ficarem brabos. É o que vai acontecer. Eu vou fazer o quê? Eu estou aqui para falar a verdade. Se isso não é do agrado de muitos, eu não tenho culpa. Foi para isso que eu vim. Até mais, meus caras. Eu vou me customer in depois. Eu vou fazer o próximo. O que é isso?